Dia 10 de maio, dia de grande emoção, dia das mães queridas, mãezinhas do coração, mães que dão carinho, mães que dão perdão, mães que todos os filhos carregam no coração. Olha aquele ali jogado, enroscado, maltratado e azarado, jogado ali no chão. É um menino igual tu fostes, só com uma diferença, nasceste em família forte, não tão forte quanto a morte, que não queres evitar, tirando o guri das ruas e dando para ele um lar, antes que alguém o arme e ele venha te matar. Bom dia, galera, rapaziada do canal, inscritos e inscritas, tudo bem? Estamos aqui, estou dando um rolezinho com o meu cachorro aqui, passear um pouco com ele, né, Pugento? Daora, a roupinha que minha esposa fez para ele. Daora, daora, mano. Rapaziada, deixa eu falar para vocês aí, meu. Vocês viram aí, minha mãezinha faleceu. Na verdade, hoje é dia 9, eu já estou gravando esse vídeo aqui para o dia das mães, em homenagem à minha mãe. Ela faleceu aí, estava, muitos de vocês aí não sabiam o que, mas ela estava com câncer. Há 15 anos atrás, deu um câncer no seio dela, a gente lutou, correu, conseguimos aí, né, mais uns anos de vida, Jesus curou ela lá, tirou um seio, mas agora, 15 anos depois, o câncer desceu para a coluna, e se alojou na coluna e se alojou ali na vesícula, no fígado. E a gente já vinha lutando aí a questão de um ano com ela também, levando para os médicos, tratamentos, mas devido à idade dela, não teve mais como fazer nada, já estava só na morfina, há alguns tempos com dores, e a gente tem fé, eu creio em Jesus, creio que Jesus podia curar, podia dar mais muitos anos de vida para ela, mas também eu acredito na lei da natureza, né? Lá na criação, quando Jesus criou o homem, ele falou que do pó da terra nos criou, e para o pó nós também voltaríamos um dia. Então a minha fé, ela é inteligente, entendeu? Então minhas orações nos últimos tempos eram para o Senhor levar ela, para tirar ela do sofrimento. É muito triste, mas a gente até pedi isso para Deus, mas eu creio que seria o melhor para ela. E Deus me honrou de eu poder estar nas últimas horas dela, ali, do lado do leito dela, segurando na mão dela, acariciando os cabelos dela, tranquilizando ela para que a passagem dela fosse mais tranquila, porque eu creio que também a passagem é um momento muito difícil. Assim como nós, quando nascemos, é uma dor, a gente chora, né? É uma passagem traumática, eu creio que também a passagem dessa vida para a próxima também é traumática. Ninguém quer, nós somos apegados a essa vida humana aqui, que na verdade não vale nada. Eu sei, por isso que eu estava orando para Deus levá-la aqui, porque eu sei que lá onde ela está agora é muito, infinitamente melhor do que aqui. Na verdade, ela venceu a luta e nós estamos aqui na luta ainda. E eu, esse resto de luta que me resta, eu quero honrar a minha mãe, porque na verdade ela foi quem me fez eu ser ressocializado. Eu caí na consciência e saí do crime, porque o amor que ela teve por mim, incondicional, me visitando durante sete anos na cadeia, me levando palavras de amor, de conforto, de esperança, foi isso que me fez cair em consciência e decidir parar com o crime. Eu jamais poderia decepcionar a minha mãe, entendeu? Então foi ela que me ressocializou, não foi o Estado, não foi o governo, não tive assistência nenhuma, foi o amor. Por isso que eu entendi e eu sei que é somente o amor que pode mudar as coisas. Mamães, 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 mãezinhas do coração, mães que dão carinho, mães que dão perdão, mães que todos os filhos carregam no coração. A notícia vai ser boa nos noticiários populares. Mataram o doutor à toa ao tentarem lhe roubar. O doutor foi sepultado, o menino algemado foi parar lá na Febem, onde dizem passa bem, onde dizem passa bem. Coisas, não é verdade? A gente tem vários exemplos aí. Tem aí o Martin Luther King que lutou com amor, temos o Malcon X que foi meio que mais na violência. Tem aí o rei do cangaço aí, o Maria Bonita e o Lampião, que também não se conformaram com o sistema lá da época. Tem aí o Robin Hood, que eu não sei se é lendo ou não. Tem o Gengis Khan, que foi um líder tremendo lá da Mongólia, que ele conseguiu reunir todas aquelas tribos que viviam em guerra entre si, como hoje acontece com o rap, ele conseguiu juntar toda aquela galera lá, se uniram e viraram uma nação poderosa e invadiram e conquistaram tanto a Mongólia, quanto a China, quanto a Europa, conquistaram quase o mundo inteiro através de um homem que conseguiu juntar eles. Entendeu? E vários e vários exemplos. Mas o meu maior exemplo foi Jesus Cristo, que aquele amor de verdade, amor ao ponto de morrer por nós, entregar a sua vida sem abrir a boca, sem violência. Esse é o maior líder da revolução não violenta que Deus mandou para nós aqui na Terra para nós seguir. E é a Ele que eu sigo. E é a Ele que eu honro. Vou honrar a minha mãe também, pelo resto da minha vida, porque esta causa é de Jesus, mas eu vou fazer em honra a minha mãe também. Prometo a vocês, não me corromper com o dinheiro, com essas patifarias do sistema. Entendeu? Porque eu já tive dinheiro e eu sei como que é essa corrupção, mas eu não vou mais me corromper para honrar a minha mãe e honrar a Jesus Cristo, e honrar Martin Luther King, e honrar o Malcolm X, honrar o Robin Hood, honrar os piratas lá, seja lá quem for que lutou por uma melhoria da sociedade. Tá bom? Então, quero convocar vocês aí, rappers, pagodes, cantores de samba, pagode, toda a sociedade, artistas, que acreditam que, na verdade, o caminho não é a prisão, mas é a ressocialização, é com amor trazer aquelas vidas de dentro dos presídios para fora, para a sociedade, para contribuir. Entendeu? Quero convidar e convocar todos vocês aí para a gente se unir, aproveitar esse momento aí que nós estamos nessa loucura aí, que muitos de vocês não estão tendo shows, não estão fazendo a nada aí, as suas lives, tudo, mas para a gente se organizar e se unir, quando a gente voltar, a gente ir com tudo para cima aí, deixar baixo assinado, colher mesmo essas assinaturas. Conversei com o Léo, precioso, do projeto Recomeçar, quinta-feira de manhã, fomos lá levar o rapaziada daqui para receber um valizinho alimentação, tanta coisa aconteceu naquela quinta-feira, e na virada da quinta para a sexta, meia-noite e meia, minha mãezinha faleceu, mas lá neste dia, o Léo me falou também que tem toda a estrutura para potencializar esse abaixo assinado, sabe fazer onde chegar, tem deputado federal, deputado estadual, vários advogados, juiz, que podem abraçar a causa e vão abraçar a causa, entendeu? Então quero convidar vocês aí, a gente hoje já estava vendo aí vários clipes de rap, inclusive quero mandar um salve para o Cascão aqui, fez aí um som bem louco, entendeu? Meio revoltado sim, mas quem não está revoltado com esse sistema? Quem está aguentando mais essas coisas? Entendeu? Vários grupos aí da hora, que eu vi hoje também aí cantando, eu estou vendo que está tudo convergindo, até as letras, para um movimento social, porque a sociedade não aguenta mais, mas somente com a união das massas nós vamos conseguir. De que forma, Wanderlei? Vamos para a rua, vamos quebrar tudo, vamos jogar bomba lá na casa dos caras? Não, não, vamos na democracia, entendeu? Se a gente se unir, nós conseguimos na democracia, vai ser difícil? Vai, porque a elite, ela não quer soltar o osso, ela não quer soltar as algemas da escravidão que estão até hoje aí, entendeu? Lá da época, lá do Martin Luther King, que lutou pelos escravos também, pelos escravos não, pela liberdade, pelo direito de votar, pelo direito da igualdade, entendeu? Desde aquela época, até hoje, as correntes ainda estão, só que não estão mais só nas mãos dos negros, está na mão de todos os pobres, de todos os periféricos, entendeu? Mas nós somos o poder, na verdade, nós somos o poder, o poder emana do povo, só que o povo não aprendeu a se organizar, tá bom? Então, quero pedir a ajuda de todos vocês aí, para entrar junto com a gente nesta luta aí, e a gente ir lá pressionar, eu, no caso, em prol da ressocialização, mas eu creio que a sociedade pode se organizar em várias lutas, várias lutas, para obrigar o governo, o poder, a dar os nossos direitos, a melhorar os nossos direitos, a melhorar a nossa qualidade de vida, a melhorar a nossa vida, porque isso não é vida, viver em prol de um salário, que mal dá para a gente sobreviver, só dá para pagar as contas e comer, isso não é vida, nós temos que ter direito sim, a uma qualidade de vida, poder sair, poder se divertir, poder ter boas coisas dentro das nossas casas, dar coisas boas para os nossos filhos, usufruir de coisas boas, por que só os ricos, por que só os milionários, podem usufruir dessas coisas, nós também temos direitos, nós que carregamos o país, e o mundo nas costas, é o pobre que carrega, tá, então eu creio sim, que nós estamos aí, num momento crucial, de fazer uma mudança no Brasil, de tirar o Brasil, do cenário de terceiro mundo, e começar essa revolução aí, rumo ao primeiro mundo, qualidade de vida para nós, meu povo, muita paz, muito amor, muita união para a gente aí, tamo junto, beleza, mamães, 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 mãezinhas do coração, mães que dão carinho, mães que dão perdão, mães que todos os filhos, carregam no coração, boa para todos aí, rapaziada do canal, hoje é dia, hoje é nove, mas nós estamos gravando, para o dia das mães, dia dez, estamos gravando, para o dia dez, dia das mães, que todas as mães, sejam iluminadas, sempre aí, com a força de Jesus, que a senhora Maria, fique nas luzes, minha mãe, que se foi também, todas as mães, que vem aí meus pensamentos, dez de maio, dia de grande emoção, dia das mães queridas, mãezinhas do coração, mães que dão carinho, mães que dão perdão, mães que todos os filhos, carregam e levam no coração, mamãe, 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 olha-se bem Mamãe, mamãe, mamãe Mãezinhas do coração Mães que dão carinho Mães que dão perdão Mães que todos os filhos carregam e levam no coração A todas as mães que tenham um bom dia das mães Tudo de bom em sua existência Nesse plano terreno E no que virá ao lado de Jesus Cristo Aos guerreiros que se foram, gladiadores Como diz meu irmão aí, Robin Hood Os piratas, a gente Scam Entendeu? Todos os que se foram aí Que lutaram em prol da ressocialização para com os seres humanos Como os rappers na época de agora O samba E o maior de todos, Jesus Cristo O Jesus Cristo é o primeiro exemplo Dentre todos os seres humanos É o primeiro gladiador Que Jesus Cristo ilumine a vida de todas as mães E de todos vocês Exaltando as palavras de meu irmão aí As palavras dele faz família Fiquem com Jesus Cristo Cuidem-se de todos aí Com essa epidemia Fiquem com Jesus É isso aí galera Também quero mandar um feliz dia das mães Para todas as mães também Que Deus vos abençoe Dê muitas alegrias Tá bom? E a todos os filhos Amem muito suas mães Tá bom? Eu e a mãe foi Mas eu estou alegre hoje Porque eu fiz tudo o que eu podia Eu amei ela Com a maior intensidade que eu podia Então eu não guardo Remorso e tristeza nenhuma no meu coração Porque eu sei Eu fiz tudo o que eu podia por ela E amei ao máximo E assim eu faço com todos Em nome de Jesus Muito obrigado galera Fica com Deus aí todos É isso aí rapaziada Fiquem com Jesus Cristo E que as senhoras e suas mães Sejam sempre felizes Tudo bem E que as senhoras e suas mães